O que é que é credível? Esse é um ponto bem interessante. É o seguinte, se a pessoa pode testar a realidade, ela tende a acreditar mais na realidade. O que isso significa na prática? Na imersão, nós falamos para os alunos entrarem em contato com potenciais clientes, certo? Todos vocês passaram por isso, ou pelo menos a maioria de vocês passou por isso. E por quê? Porque existe ali um momento que a pessoa fica com aquela sensação de ter uma profissão online, que eu posso escalar os ganhos, que eu posso ter clientes, isso é bom demais para ser verdade. Eu não acredito nisso. O que faz a pessoa acreditar? Quando ela manda mensagem para alguém, alguém diz, olha, legal, eu tenho interesse. Então, ou seja, a pessoa pode testar a realidade. E com isso, ela tende a acreditar muito mais na mensagem. Ela se convence muito mais da mensagem. E vamos dar um exemplo aqui, que é um exemplo conhecido, né? Vocês lembram, sabem daquela teoria de que a nota de dólar, a nota do dólar, ela tem um símbolo dos Illuminati. Illuminati, vocês já ouviram essa teoria? De que a nota de dólar é uma prova de que os Illuminati existem, porque esse é o símbolo dos Illuminati, isso está na mensagem da nota de dólar, etc. Por que é só uma mensagem que pega tão fácil? Porque a pessoa pode ver a nota de dólar. E é como se a nota de dólar fosse o viés da confirmação dela. Então, como ela pode ver a nota de dólar? Pô, realmente, está aqui o símbolo. O que essa pessoa está falando deve ser verdade. Então, como a pessoa pode provar por ela mesma que realmente tem esse símbolo lá, ela tende muito mais facilmente a acreditar nessa mensagem. Então, tudo que a pessoa pode testar, ela tende a acreditar muito mais. E até, tem algo engraçado, eu no outro dia vi um vídeo no YouTube, era uma pessoa desmistificando um produto que é vendido. É um produto na qual você coloca os seus pés e você liga aquilo numa tomada. Conforme você liga aquilo na tomada, a água começa a ficar marrom, etc. E aí, aquilo fala que o fato de você estar usando ali os seus pés, né? Aquele marrom é as impurezas que estão sendo tiradas dos seus pés. E o produto é vendido com essa base. Não, veja aqui, se sente, coloque seus pés. Olha a água ficando marrom, isso é retirando as suas impurezas. O marketing é todo em cima disso. E aí, vem uma pessoa que entende de química e ela diz o seguinte, meu amigo, basta você colocar água nesse potinho aqui e você ligar na tomada, tendo pés ou não tendo pés, ela vai ficar marrom. É consequência desse produto aqui, não dos seus pés. Só que como a pessoa pode colocar os pés e a água ficar marrom, a pessoa consegue ver e ela acredita naquilo porque ela vê. Mas ela não faz o teste, se tirando os pés, a água continua marrom. Então, o que acontece é que como a pessoa pode testar a realidade, ela tende a acreditar muito mais naquilo. Outra coisa, para a sua mensagem ser credível e colar, se a pessoa passou por aquilo, essa pessoa tem mais credibilidade na sua mensagem. E aí, reparem, mais uma vez, na imersão. Por exemplo, eu sou um cara que eu odeio me apresentar. Eu não gosto nada de me apresentar. Nada. Eu odeio me apresentar. Eu acho um saco ficar falando de mim mesmo, tá? Eu acho um saco. Mas a verdade é, se eu falo de mim mesmo, se eu falo o percurso que eu fiz, se eu falo detalhes, o que acontece com a audiência? A audiência se conecta. Porque elas veem o seguinte, nossa, olha a história do Luciano. Ele já passou pelo que eu estou passando. Ele estava num emprego que ele não gostava, ele quis ir para a internet, ele viu essa opção. Então, ele passou por aquilo que eu passei. E existe uma conexão quando eu conto a minha história. Isso dá mais credibilidade na minha mensagem que vem depois. As pessoas acreditam mais em mim. Ou seja, o Luciano entende por aquilo que eu estou passando. Então, contar a história dá mais credibilidade. Outra coisa que eu também odeio ser detalhista. Eu odeio ser detalhista. Olha, eu passei por isso nesse ano, por isso, por aquele. Tive esse desafio, eu tive aquilo. Eu não gosto de ser detalhista. Mas a verdade é essa. Quanto mais detalhes você conta sobre algo, mais a pessoa se conecta com essa história. Por que um livro que a gente vê, um livro de ficção, eles contam os detalhes todos? Ele sentou na mesa branca, que era lisa, era um MDF. Conforme ele sentou, ele sentiu a leveza daquela mesa. E isso passou a inspirá-la. Sua respiração se tornou mais profunda. As primeiras palavras surgiram. Tudo começou a fluir no papel. Sei lá. Estou inventando aqui. São vários detalhes que são contados. Isso nos prende na história, quer a gente queira ou não. E já várias pessoas me disseram, Luciano, nossa, eu me conectei com você quando você me disse. Olha bem, eu vi um detalhe desses nos comentários das pessoas. Luciano, eu comprei a mentoria de você porque eu vi que você viveu em Leiria e então eu me conectei porque você não veio de um dos grandes centros de Lisboa e Porto. E geralmente, os grandes exemplos de Portugal, a pessoa veio de Lisboa, veio do Porto. Então, eu achava que o fato de, para eu ser bem-sucedido, eu tinha que ser de Lisboa e do Porto. Eu sou do meio pequeno também, como Leiria. E com isso, eu acreditei na sua mensagem. Repara, eu podia ter falado exatamente a mesma coisa para a pessoa ao longo da imersão inteira. Mas o fato de eu ter dito que eu cresci naquela cidade, tal como ela, que é uma cidade pequena, ela ouviu a minha mensagem por causa disso. Então, obviamente, você precisa passar a mensagem sem ser prolixo e passar os detalhes que importam. Então, reparem, pessoal, às vezes, contar a história de vocês com o cliente, contar aquilo que vocês fazem, colocar esses detalhes na conversa com ele, na reunião de fechamento, na reunião de apresentação, ou às vezes, até nos conteúdos de vocês, criam uma conexão com esses potenciais clientes. E eu sei que se vocês são pessoas que me acompanham, vocês são pessoas diretas, vocês são pessoas sinceras, que não gostam de ficar enrolando. E reparem, tem uma bondade enorme nisso, porque você respeita o tempo da pessoa. Você respeita o tempo, você é preocupado, eu sou muito preocupado com o tempo das pessoas. Eu sou muito preocupado em estar aqui e entregar a mensagem da forma mais direta possível. Então, se vocês me acompanham, vocês devem ter esses princípios também. Geralmente, quem não tem, nem se conecta comigo. Mas a verdade é, a gente precisa criar pontos de conexão com as pessoas. A gente precisa de criar detalhes da nossa vida, da nossa comunicação, que isso é que vai criar um envolvimento com elas. E eu tenho aprendido isso. Pô, eu fui formado em jornalismo, eu preciso ser o mais direto possível na minha comunicação. Mas, no meio do barulho da internet, a gente compra de quem a gente se conecta. Por que vocês acham que tem um monte de cara que só posta foto de carrão, não cria conteúdo nenhum e na hora vende? Pelo carrão. Para mim, isso é triste, mas é a verdade. As pessoas olham o cara com o carrão, olham o cara viajando e isso conecta com elas. E elas compram porque elas querem ser o cara lá na frente. Então, às vezes, você pode ser uma ótima, com uma bondade imensa de tentar poupar o tempo da pessoa, mas a verdade é, você está perdendo conexão com ela quando você faz isso. Outro ponto, números grandes não fazem a pessoa entender a realidade. Traga isso para uma realidade que a pessoa já conhece. E eles dão lá um exemplo, eu não quero informar errado para quando vocês lerem o livro, mas é o seguinte, eles tentam dar um exemplo de não sei quantos mil hectares. E aí eles estavam com dificuldades em conseguir essas doações, etc. E aí eles deram o exemplo de que, olha, se você doar para preservar essa parte da floresta, isso equivale a um campo de futebol. Pronto. as pessoas entenderam o que significavam aqueles hectares. Então trazer o exemplo, mais uma vez, de algo que é abstrato para a maioria das pessoas, que é a quantidade de hectares. Eu, por exemplo, quando falo, nossa, aquela pessoa que planta é muito rica, tem oito não sei o que hectares. Meu, eu não faço a mínima ideia de quantos são hectares. Eu não faço a mínima ideia de quantos são esses hectares. Então, traga para... Se você, olha, o que ele tem é equivalente a 40 quadras de tênis. Opa, eu já entendi quantos hectares são. Eu já entendi quantos hectares são. Agora, quando ele me fala em hectares, eu não sei. Então, quando você trouxer a mensagem, tenta trazer para algo que a realidade da pessoa entenda. E aqui eu vou pegar um outro exemplo do livro para vocês, da parte da credibilidade. Esse eu achei super interessante. Super interessante mesmo e eu quero trazer ele aqui para vocês. Eles dão aqui um exemplo na qual eles falam o seguinte. imagine que uma pedra é lançada do sol à terra e atinge o alvo em um terço de uma milha do ponto morto. Isso é um contexto aqui de uma frase. E embaixo, eles refazem essa frase. Eles dizem o seguinte, obviamente, aqui para o exemplo americano, imagine que uma pedra é lançada de Nova York a Los Angeles e atinge o alvo em dois terços de uma polegada do ponto morto. Para vocês, pode não querer dizer muita coisa, mas para o americano, ele sabe mais ou menos a distância entre Nova York e Los Angeles, mas ele não sabe a distância do sol à terra. Então, quando eles trazem essa mensagem para a distância de Nova York para Los Angeles, as pessoas entenderam muito mais essa mensagem do que quando eles deram o exemplo do sol à terra, porque as pessoas não fazem a mínima ideia qual é a distância do sol à terra. Então, traga exemplos para aquilo que a pessoa conhece, tá? Esse é um ponto importante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto